Muito bem, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável, olhos abertos isso, um dia agradável, pode ser na praia, claro, aquele dia gostoso, eu quero que vocês imaginem aquele dia que o solzinho gostoso começa a bater nas janelas, 9 da manhã, e esse dia promete, é o dia mais quente da sua vida, e o calor começa a tomar conta do seu corpo a partir de agora, essa temperatura começa a subir, 30, 32 graus, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo, começa a suar, começa a se abanar, isso, 33, 34 graus agora, ai que calor insuportável, 40 graus, e vai se abanando, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável, 42 graus agora, só se abanando que alivia, 45 graus, ai que calor, é muito quente, é muito quente, é o dia mais quente da sua vida, 49 graus agora, e vai se abanando, aquele monte de mosca, calor atrai mosca, começa a espantar a mosca na frente, é muita mosca, ai espanta a mosca, isso, bate com o boné na mosca, isso, é muita mosca, isso, 52 graus, nossa que calor insuportável, como se você estivesse no dedo, abana um amiguinho do lado para ajudar, ajuda, 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 e é aquele ventinho gostoso, começa a bater, e vai aliviando, ai que alívio, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, e começa a fazer muito frio, 18, 17, 16, 15 graus, começa a sentir o seu osso gelado, é muito frio agora, 16, 15, 14, 10, 9, 5 graus agora, ai que frio insuportável, começa a tremer de frio, é muito frio, menos 2 graus agora, menos 3, é o dia mais frio do ano, menos 10 graus agora, ai começa a tremer de frio, ai que frio insuportável, começa a abraçar o colenha do lado para ajudar, isso ajuda, ajuda, isso, menos 20 graus agora, como se você estivesse numa geleira, ai que frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito bem, vocês são amigos? Não, ah tá, vai lá então, tá frio ainda aí? Frio né, temperatura volta ao normal, você se sente muito bem, tava frio né? Vocês se conhecem? Não Ah Seu nome? Vinícius Seu nome? Renato Prazer Tava frio Qual que é o seu nome? Leandro E o seu? Maigo Prazer aí Fazendo amizade magicamente Vamos lá André